Ser esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, CACEMS, sempre à frente, cuidando de você. Oral Únic, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Elmano Soares, 322. Apoio, CACEMS, sempre à frente. Cartão de todos, Rua Elmano Soares, 322. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Inscrições para o concurso da Prefeitura de Três Lagoas encerram-se hoje, segunda-feira. E com 225 vagas ofertadas para Três Lagoas, IBGE prorroga inscrições para o processo do Censo 2022. E apesar do avanço nos casos de Covid, a Prefeitura de Três Lagoas descarta novas medidas restritivas ao comércio. E o entorno da segunda lagoa vai receber pavimentação. O Estado vai manter aulas presenciais neste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Por dia, seis veículos novos ganham as ruas de Três Lagoas. É o aumento da frota. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui no RCN Notícias informações de como que a pandemia da Covid e o surto da influência está impactando já no sistema público de saúde com o afastamento dos profissionais da saúde na linha de frente. E isso já está, sim, comprometendo a rede pública de saúde do nosso município. É já, já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é a Day Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre o primeiro ato de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade aqui em Três Lagoas. Já, já eu volto com os detalhes. Combinado, Day. Agora são 6 horas e 34 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, o dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a onda de calor que vem atuando na parte sul do Brasil também irá elevar as temperaturas na costa leste do estado. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil recomenda alguns cuidados à população, como aumento na ingestão de líquidos, evitar exposição ao sol e desgaste físico nas horas mais secas do dia, umidificar ambientes, usar protetor solar e redobrar a atenção com os mais vulneráveis. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 25 e máxima de 30 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e máxima de 33. Aparecido do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Inocência apresenta mínima de 23 graus e máxima de 32. E água clara, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Beto Silva, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está também nos assistindo e nos ouvindo pela Cultura FM. Temperatura marcando 25 graus neste momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está em 63%. Esse final de semana, Ana, parecia até que ia chover aqui em Três Lagoas. Eu achei também, mas a chuva não veio, né Beto? Nada, né? Não apareceu chuva. Aqui na região choveu, né? Só Três Lagoas que ficou devendo a chuva. Pois é, né? Estava tão bom a semana passada com chuvinha, né? E um calorão danado ontem. É, e vem mais calor por aí. Vamos ao vivo agora com ele, o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, semana passada você tinha falado que a partir desta semana a gente ia enfrentar um calorão danado. Vai se confirmar esse calorão para esta semana? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira. Olha, Ana, só para você ter uma ideia, no sábado, aqui em Três Lagoas, por volta das 14h30, 39 graus foi registrado aqui em Três Lagoas. Ontem, por conta de um tempo mais fechado, nebuloso, né? Não foi tão calor assim durante a tarde, mas de manhã chegou os termômetros registrar aí 32 graus. Para essa semana, novamente, esse calor será confirmado. Hoje, né? A Carol Beguelini falou que a máxima seria de 35, 36, mas o último boletim emitido pelo CENTEC e também pelo Climatempo tem a previsão de 38 graus para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas, viu, Ana? Agora, um alerta que esses boletins meteorológicos estão emitindo é que, a partir de amanhã à noite, a costa leste de Mato Grosso do Sul pode sofrer uma influência aí de uma média pressão que vai causar chuvas com tempestades, vendaval acompanhado de raios, Ana. A partir de amanhã à noite, então, tem essa previsão para toda a costa leste, então, de tempestade acompanhadas de raios e também rajadas de vento. Para hoje, ó, até um ventinho chegou nesse momento aqui, 25 graus, como o nosso amigo Beto aí já disse, agora de manhã, e a mínima foi de 24. A máxima, eu já falei, pode chegar aos 38 graus e, a partir da tarde, tem previsão de chuva. Ontem, vocês estão dizendo aí que não choveu? Não choveu aqui na área urbana, mas muitos locais aí da costa leste registrou chuva, sim. Lá em Água Clara, então, tive a informação que realmente caiu aí um dilúvio no município de Água Clara. Toda a costa leste são aquelas chuvas isoladas bem típicas do verão. Ana, então, essa é a previsão do tempo, temperaturas em elevação e tem previsão de chuva também para hoje à tarde e também à noite. Volto com você. Muito obrigada, Isael, pela tua participação. Tomará que a chuva venha, venha mansa, tranquila, calma. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Vamos saber como foi o final de semana aqui em Três Lagoas, no setor policial. Com ele, Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Felizmente tivemos um final de semana um pouco mais tranquilo. É claro, aquelas ocorrências de sempre, mas, felizmente, dessa vez não tivemos aí aquelas brigas que terminam após a injeção de bebidas alcoólicas com pessoas esfaqueadas ou crime graves. Felizmente, é aquelas rotineiras, violência doméstica e furtos que não deixa de faltar nas delegacias de Três Lagoas, infelizmente. Vamos começar pela madrugada de sexta para sábado, porque a PRF, Ana, prendeu um homem de 49 anos que estava dirigindo um veículo Fiat Uno de cor branca, visivelmente embriagado na BR-262. A PRF percebeu que o homem estava fazendo zigue-zague ali com o carro, pediu ali para ele encostar no quilômetro 42, ali no cruzamento com a linha Férrea, aonde o homem foi abordado. Ao perceber que o homem estava embriagado, os policiais, para terem a certeza, pediu para ele fazer o teste do bafômetro, o qual concordou em fazer e foi constatado 0,92 mililitros de álcool por área expelida do pulmão. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, onde foi autuado em flagrante e agora vai aguardar pela urgência de custódia para ser a árbitra da fiança, para que ele pague e possa responder em liberdade. No sábado, já à noite, uma mulher de 39 anos acabou sendo assaltada após pegar um Uber. Essa pessoa pegou o Uber, estava indo sentido ali a região leste, Vila Piloto e também o Jupiá, quando no cruzamento da rua Egidtomé com a antiga avenida Ponta Porã, ela acabou assaltada por dois homens que estavam dentro do veículo do Uber, aquele velho compartilhamento da corrida. Quando ela entrou no veículo, já havia esses dois passageiros do sexo masculino. Ao chegar nesse trecho, ela foi assaltada por esses dois passageiros e deixada naquele cruzamento. Ela conseguiu pedir socorro em uma pizzaria ali no Ipês, onde a polícia militar fez rondas na região, mas não conseguiu encontrar o veículo utilizado aí para esse fretamento de corrida, porque há suspeita de que ele tenha participado, já que nada dele foi levado e o mesmo não procurou a delegacia para registrar nenhum boletim de ocorrência ou informar o que teria acontecido, já que foi uma ação muito estranha. Esse motorista perceber o assalto, dois homens roubaram os pertences dessa mulher e ele não sequer ligar para a polícia para passar as características ou o local que eles teriam descido. Agora, ficou a critério do SIG, o Setor de Investigações Gerais, investigar esse caso e tentar descobrir quem são aí os autores do roubo e se, de fato, o motorista desse carro de aplicativo está envolvido nesse crime. Esses criminosos que levaram bolsa da vítima com carteira e pertences aí dos dinheiros, entre outros, e os documentos. E, Ana, por falar em documentos, a polícia militar tem apertado ali aqueles andarilhos que ficam perturbando ali na Praça Senador Ramstebit, ficam o dia inteiro ali fazendo uso de bebidas alcoólicas, drogas, pedindo dinheiro para as pessoas e tentando combater ali a venda do entorpecente. Os policiais avistaram um rapaz ali que ficou meio que de longe encarando os policiais e, ao perceber que seria abordado, tentou correr. O homem foi perseguido pelos policiais na noite de sábado, foi dominado e, durante a revista pessoal com ele, foi encontrado somente dinheiro e alguns pertences ali, como aparelho celular, entre outros pequenos, mas nenhum documento. Ao ser questionado sobre o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, o mesmo não sabia dizer. Nada do que ele falava batia no sistema a qual a polícia faz as checagens sobre as passagens policiais que as pessoas têm, o que levantou suspeita dos policiais militares de que o mesmo pudesse ter um mandado de prisão e estaria dando o nome errado para poder tentar escapar do flagrante. O mesmo, de 26 anos, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, onde, depois de três horas, os policiais civis conseguiu descobrir o verdadeiro nome do homem que tentava dar ali o nome falso. O mesmo não tem passagem, mas não explicou os motivos de tentar dizer ali o nome errado para os policiais militares e civis. Esse rapaz de 26 anos foi autuado pelo crime de falsa identidade. E, Ana, daqui a pouco a gente volta para falar de uma dor de cabeça que uma mulher está passando na mão do ex-companheiro que não deixa a mulher em paz. É perseguição, é agressão, ameaça e terminou com o furto da motocicleta dela nesse final de semana. Daqui a pouco, todos os detalhes desta violência doméstica que tem tirado paz não só dessa, mas de muitas mulheres aqui em Tras Lagos. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já o Alfredo Volto, trazendo mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. Vamos falando agora, gente, sobre vacinação? Porque sábado passado agora começou a vacinação contra a Covid para as crianças, viu, gente? Enfim, as crianças começam a receber a vacina contra a Covid. Adai Oliveira esteve acompanhando como foi o primeiro dia de vacinação para as crianças com comorbidades. A vacinação foi na Clínica da Criança das 8h às 6h da tarde. Logo ao chegarem, os pais já eram atendidos pelos profissionais da saúde para apresentação de documentação e checagem para as orientações necessárias. Quando chegamos, Abigail havia acabado de ser vacinada. Os pais foram logo cedo, porque acreditam na vacina como a melhor forma de proteção contra a Covid-19. Para mim, a minha premissa é, eu vou ter mais medo da doença ou do remédio? Para nós, principalmente, pais de crianças com deficiência, a pandemia foi muito difícil, porque eles ficaram sem terapias. No caso da minha filha, Abigail, ela teve um atraso bem grande por causa disso. Então, a vacina é a esperança da vida voltar ao normal, dela poder voltar a se desenvolver. Então, para mim, não tem por que ter medo. Neste primeiro ato de vacinação aqui em Três Lagoas, para crianças de 5 a 11 anos de idade, o Ministério da Saúde liberou 630 doses da fabricante Pfizer. Após serem vacinadas neste sábado, as crianças ficavam cerca de 20 minutos em observação para prevenir contra possíveis reações adversas e instantâneas à vacina. Para a criançada não ficar muito entediada, profissionais reservaram espaço para que elas brincassem após a aplicação da vacina. Enquanto isso, profissionais da saúde ficavam atentos ao comportamento de cada criança imunizada. A caso alguma tivesse reação à vacina, que fosse necessário cuidados imediatos. Mas reagiram tranquilas, enquanto pintavam o rosto de uma figura à escolha delas. Rony escolheu um leão e disse que mesmo com medo da vacina no início, ele se sente mais protegido e confiante. Rony, você sentiu medo de tomar vacina ou não? Eu senti um pouquinho. Você acha que está mais protegido contra essa doença chata? Sim. Está bem confiante agora? Aham. O Joaquim preferiu não pintar o rosto. Ficou sentadinho e quietinho, após receber uma picadinha de agulha no braço. Mas disse que se sente muito mais protegido. Joaquim, ficou com medo ou não ficou? Mais ou menos. Mas você acha que é o melhor caminho? Você está mais protegido contra essa doença chata? Eu acho que eu estou. Confia na vacina também? Eu confio. E quem confia muito mais na vacina é a mamãe, Priscila, que não pensou duas vezes para levar o filhão até a clínica da criança no último sábado para ser vacinado. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acredito sim na vacina. Eu tomei minha terceira dose. Todos lá em casa foram imunizados. Então, eu acredito na importância da vacina. Infelizmente, nós perdemos alguns parentes pelo Covid. Então, isso é algo que nos assustou muito. Então, realmente, eu acho que a nossa fé, a nossa esperança é que essa vacina realmente dê resultado. Como a gente não foi lá em casa, quem se vacinou não pegou Covid. Então, assim, eu acredito que a vacina realmente tenha efeito. E por isso que eu trouxe ele e realmente falo para todos os pais, tragam seus filhos, porque é a única esperança que a gente tem, né? A vacina aplicada nas crianças é identificada por um frasco de cor laranja, que contém apenas uma dose de 0,2 miligramas, produzido pelo laboratório Pfizer, que é recomendada pelo Ministério da Saúde para atender a imunização da faixa etária. Antes da aplicação, a enfermeira explica a diferença aos pais ou o responsável pela criança. O nosso adulto é 0,3. O da criança é só 0,2, tá? As principais reações consideradas normais da vacina são inchaço e vermelhidão no local da aplicação, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, dor muscular e nas articulações. E em caso da criança apresentar dor repentina no peito, falta de ar ou palpitação após a vacina, ela deve ser levada ao médico. Silva reforça que não se preocupa. A preocupação mesmo é para evitar um diagnóstico positivo de sua filha para a Covid-19. A ciência está aí há quantos anos existem vacinas. A gente toma, os meus pais, os seus pais, todo mundo tomou vacina, então apesar da vacina do Covid ser nova, mas vacinas já tem há tanto tempo, então para mim não tem muito sentido ter medo. Eu tenho mais medo da doença do que da vacina. Com certeza, né? Pois é, então começou no sábado aí a campanha de vacinação contra a Covid para as crianças, né? As crianças com comorbidade e depois para as demais crianças. Os pais podem estar procurando os postos de saúde, tanto para criança quanto para adulto, viu gente? Continua disponível a vacina para as pessoas que ainda não tomaram a segunda, a terceira dose. Já tem gente tomando também a quarta dose da vacina contra a Covid. É importante a vacinação, não só contra a Covid, mas também contra a gripe, viu? Lembrando que até a última sexta-feira, Três Lagoas tinha 182 casos ativos de Covid, né? Iniciou o ano com mais aí de 400 casos, já foram confirmados nesse ano, de Covid. Agora, por conta da redução do prazo de isolamento, muitas dessas pessoas já saíram do isolamento, já são consideradas pessoas recuperadas da Covid. E até o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde da última sexta-feira, 182 pessoas estavam com a Covid, né? Considerado casos ativos aqui na cidade. Muita gente aí contraindo a Covid, mesmo após a vacinação, mas o relato que a gente tem ouvido das pessoas é de que a Covid agora vem mais fraca, as pessoas praticamente não estão sentindo quase nada, às vezes tem sintomas leves, não precisam de internação, diferente do passado, em que muitas pessoas precisavam ser internadas, precisaram ser entubadas. Infelizmente, a gente no ano passado, ano retrasado, perdeu muitas pessoas, inclusive aqui em Três Lagoas. Esse ano, graças a Deus, não foi registrado nenhuma morte por Covid aqui em Três Lagoas, e nós não temos também ninguém internado, entubado, né? Por conta da Covid-19. Até a última sexta-feira, eram dois pacientes que estavam internados no hospital com a Covid. 6h51, e por falar em Covid, eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem informações pra gente a respeito de uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, porque o Comitê voltou a se reunir após o avanço da Covid, após o município registrar mais casos da doença, começar 2022 com novos casos, o Comitê voltou a se reunir, e o Israel tem as informações pra gente desta reunião que aconteceu na semana passada, Israel. Como que foi essa reunião? O Comitê já estuda a possibilidade de novas medidas restritivas em Três Lagoas por conta desse avanço da Covid, ou essas medidas estão descartadas? Bom dia pra você novamente. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, houve essa reunião na tarde da última quinta-feira, na semana passada, onde o Comitê esteve reunido, e a presidente ali do enfrentamento, a Angelina Zucchi, junto com os médicos e outras autoridades que pertencem a esse comitê, descartaram qualquer medida mais restritiva para Três Lagoas diante desse cenário. Há um avanço da doença? Há um avanço da doença. Mas os sintomas são leves justamente porque a maioria das pessoas já estão vacinadas. Ou seja, os leitos nos hospitais não estão na ocupação máxima. De acordo com o último boletim, viu, Ana, apenas duas pessoas estavam internadas na UTI na sexta-feira. A prefeitura ainda não emitiu o boletim epidemiológico COVID-19 e influenza A desta segunda-feira, mas os dados que a gente tem é do último boletim que foi divulgado na semana passada. Os médicos ainda pedem para que as pessoas continuem com os mesmos protocolos de biossegurança. Ou seja, o uso de máscara, higienização das mãos e principalmente evitar aglomeração. Temos aí a flexibilização, podemos sair e ir ao supermercado, às lojas, aos restaurantes, mas o que a gente tem visto aí, Ana, principalmente no final de semana, é muita festa, baile, boate lotada e infelizmente ainda não é o momento para esse tipo de confraternização. Sabemos que o pessoal da cultura foi prejudicado durante a pandemia, mas é preciso um pouco de responsabilidade porque a doença está aí. Bom, os médicos também disseram que Três Lagoas vem fazendo a sua parte na questão de o drive-thru que voltou a funcionar no sábado e também nas unidades de saúde para a coleta do exame. A vacinação está em ritmo acelerado, já está para o público de 12 anos de idade e também no sábado, como a gente pôde acompanhar na reportagem, o início da imunização das crianças de 5 a 11 anos com comorbidade. Diante dessas informações epidemiológicas, entre os assuntos discutidos na reunião, foi ressaltado que, apesar do aumento do número de casos de COVID, os pacientes não evoluíram e apresenta alta cobertura vacinal contra a COVID. Novamente, a gente pede, não só os médicos, nós da imprensa, qualquer um deve pedir para que as pessoas usam de máscara, evitem aglomeração e se já chegou a sua vez, meu amigo, vá tomar a vacina porque é ela que está aí segurando aí essa barra pesada que é a COVID-19. Ana, volto com você. Muito obrigada, Isael. Está aí, então, a gente comitê de enfrentamento à COVID-19 volta a se reunir por conta desse avanço dos casos, as reuniões vão acontecer com mais frequência e aqui em Três Lagoas, gente, o uso da máscara segue obrigatório, viu? Eu até conversei com a presidente do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 e ela disse, tem muitas pessoas que acham que não é obrigatório. O que aconteceu? Que o governo do Estado, no ano passado, publicou um decreto deixando a critério de cada município, né? Que não teria mais a obrigatoriedade, não seria mais uma obrigação o uso de máscara por parte do Estado. Mas se o município quisesse, o município tem força, né? Por meio de decreto de obrigar o uso da máscara. E aqui em Três Lagoas, desde o início da pandemia, o uso de máscara segue obrigatório, tanto em locais fechados quanto em locais abertos. Então, para você sair das ruas da cidade, para ir ao banco, em qualquer estabelecimento, é obrigatório o uso de máscara. No seu trabalho, no seu serviço, é obrigatório o uso de máscara, a não ser dentro da sua casa, que aí não tem essa necessidade. Fora daí, é obrigatório o uso de máscara, viu, gente? Em locais abertos, em locais fechados. Aqui nunca teve decreto liberando o não uso da máscara, tá? Aqui é necessário o uso da máscara, inclusive nos estabelecimentos comerciais. Eu vi, inclusive, umas imagens aí circulando nas redes sociais de pagode, festa, em alguns estabelecimentos. Tinha ninguém de máscara, ninguém de máscara, todo mundo lá, né, reunido e sem máscara nenhuma, né? Na verdade, eventos em Três Lagoas estão liberados, desde que tenha um público até 5 mil pessoas. Esses eventos estão liberados, mas é necessário o uso de máscara. É necessário também você comprovar que você tomou a vacina contra a Covid. Aí eu pergunto, será que esses estabelecimentos estão cumprindo o que diz o decreto? Tá havendo fiscalização? Tá tendo fiscalização pra cobrar isso? A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, disse que vai voltar a intensificar as fiscalizações, inclusive com relação ao uso das máscaras. Vamos continuar acompanhando aí pra ver como que vai ser esta situação. O fato é que os casos de Covid voltaram a crescer em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas não é diferente. E não é só os casos de Covid, não, viu, gente? Não são apenas os casos de Covid, não. Os casos de gripe também, infelizmente, gente. Pra vocês terem uma ideia, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado ontem, domingo, traz a morte de duas pessoas pela influenza H3N2. Duas pessoas morreram aqui por influenza H3N2. Uma delas, uma moradora de Aquidauana que tinha 36 anos e morreu, né? Veio a óbito na quinta-feira. Já a outra vítima era uma criança de apenas três anos que morava em Campo Grande e não tinha nenhuma comorbidade. Desde dezembro de 2021, o Estado tem passado por surtos de casos gripais. Conforme o documento, ao menos 237 pacientes foram hospitalizados desde o ano passado por conta da gripe e 24 pessoas morreram. O aumento de infecções gripais ocorre ao mesmo tempo em que nova onda de casos de Covid, no mesmo boletim que foram notificados, pra vocês terem uma ideia, 276 casos confirmados de Covid e duas mortes. Duas mulheres, uma de 83 e outra de 79 anos, morreram. Uma morava em Ponta Porã e a outra é em Dourados. Então, casos de Covid, casos de gripe, infelizmente a gripe também está matando, né, influência H3N2. E por conta disso, são 6 horas e 59 minutos, 6 e 59, a gripe, inclusive, gente, já começa a afetar o sistema de saúde. Na última sexta-feira, inclusive, nós falamos aqui, nós conversamos com os diretores do Hospital Auxiliadora e na ocasião eles falaram, né, sobre o número de profissionais da saúde que estão afastados por conta de sintomas gripais. Isso, inclusive, pode acarretar no andamento da caravana da saúde, né, na realização das cirurgias eletivas que ficaram tanto tempo suspensas por conta da pandemia, por conta dos casos de Covid. As cirurgias foram retomadas, ainda em número reduzido. Agora, o governo do estado lançou a caravana da saúde para poder diminuir a fila de pacientes aguardando por esses procedimentos, mas esses procedimentos podem sofrer um atraso no seu início devido à quantidade de pacientes que estão afastados. Para vocês terem uma ideia, o aumento de casos de síndrome gripais aí na cidade tem afetado, inclusive, né, na linha de frente dos profissionais com a Covid-19. Aqui em Três Lagoas, vários profissionais já foram afastados e isso tem comprometido, inclusive, o atendimento. A Tati Sima, ela preparou uma reportagem para a gente falando um pouquinho mais sobre este assunto. O surto de vírus gripais como o novo coronavírus e o da influenza A, que já atingiu a mais de 530 moradores de Três Lagoas, também tem provocado outro efeito. O afastamento de profissionais da saúde que trabalham na linha de frente. Ao menos 30 profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que atendem nas unidades de saúde, nas clínicas públicas e na UPA de Três Lagoas, chegaram a ficar afastados na primeira quinzena de 2022. A Secretária Municipal de Saúde, Helene Fúrio, admite a ausência desses trabalhadores já compromete o sistema. Sim, compromete, compromete bastante. Nós temos unidades onde metade dos servidores foram afastados, então nós tivemos que fazer alguns remanejamentos de outros setores, médicos plantonistas para atender nessas unidades para que a gente não precisasse fechá-las. Profissionais do único hospital que atende pacientes do SUS na cidade, o Hospital Auxiliadora, também sente os impactos. 20 profissionais da linha de frente estão em quarentena desde a semana passada. Olha, hoje, no nosso último fechamento, eram mais de 30. Só que todos os dias esses números eles mudam. Mas hoje, nesse momento, nós temos especificamente 32 servidores afastados. De acordo com a própria Secretária Municipal de Saúde, para minimizar prejuízos e evitar um colapso no sistema público de saúde, a administração municipal tem feito o remanejamento de trabalhadores do setor e contratações em casos mais específicos. Sim, na verdade, essas contratações temporárias, de urgência e emergência, elas sempre existiram durante o ano passado. Nós fizemos várias contratações no mês de dezembro e agora em janeiro também, a gente continua com essas emergências, então nós usamos dessas contratações temporárias para que a gente consiga manter todo o nosso serviço atendendo toda a população. Por outro lado, a administração municipal tranquiliza e reitera que no combate à proliferação dos vírus, periodicamente, os profissionais da saúde passam por testagens e são afastados ao apresentar qualquer sintoma característico tanto da Covid-19 quanto da influenza H3N2. É, a gente está aí, então, o que os casos de Covid, os casos de gripe têm provocado, isso afeta toda a estrutura da saúde, agora são os profissionais da saúde que são afastados, estão afastados por conta dos casos de gripe, até uma maneira para não contaminar mais pessoas e para evitar a disseminação do vírus, se faz necessário o afastamento desses profissionais. São 7 horas e 4 minutos agora, 7 e 4, nós vamos ao intervalinho, já já a gente volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o concurso da Prefeitura, sobre o processo seletivo para o IBGE, as inscrições foram prorrogadas, vamos falar de obras também, de pavimentação, o intervalo é rápido e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento a melhor compra para você Se crede Gente que coopera cresce Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Chega de sofrer passando roupa Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com Além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia Lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise Como Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Última chance para reformar e construir sua casa Fecha ano todimo Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Piso Belacer 58 por 58 extra 28,90 Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar 899,90 Veniziana Branca com grade 1099,90 Martelete Bosch 899,90 Fecha ano todimo Todimo construindo o ano todo ao seu lado O Grupo Made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524 1422 Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas Melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas O senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo mas não é tudo também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem Cicred tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Esportes de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Esportes de segunda a sexta na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola RCN Notícias Agora são sete horas e dez minutos sete e dez bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia fique à vontade para interagir com a gente pode mandar seu bom dia comentar sobre os assuntos que estamos abordando entrei no Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC e você pode participar com a gente tem o nosso WhatsApp também que é o 999840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC por onde você também pode participar mandar o seu recadinho fique à vontade agora são sete horas e dez minutos vamos falando agora de obras gente de investimentos porque um decreto assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro declara de utilidade pública gente para fins de desapropriação pela via administrativa ou pela via judicial áreas de imóveis localizados no entorno da segunda lagoa aqui em Três Lagoas Segundo o secretário de infraestrutura Adriano Barreto o decreto aprovado no final do ano passado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito visa regularizar e preservar a área de preservação permanente no entorno da segunda lagoa ao longo dos anos construções foram edificadas em áreas que deveriam estar preservadas por esse motivo e mediante a necessidade de pavimentar vias no entorno da segunda lagoa é que o decreto foi publicado esse decreto embora já leve todos os questionamentos que é natural acho que os proprietários da lagoa eles tem um anseio muito grande os moradores do entorno de saber quais ações o município está pensando na verdade é um convênio que nós temos já existem vias abertas que contornam circundam essa segunda lagoa esse decreto na verdade é a gente levar essa infraestrutura fazer essa pavimentação nesse entorno como são vias que vão ser feitas por objeto de convênio não tem como a gente fazer ela sem que o município tenha a titularidade das áreas por isso foi feito esse documento de utilidade pública segundo o secretário a área a ser desapropriada já está estabelecida como uma via de acesso faltando apenas ser pavimentada esse espaço ele procurou respeitar todas as áreas que são as áreas de preservação ambiental a gente pegou a rota que já é uma rota comumente usada e é claro a gente está pensando na logística porque vai ser uma via de transporte a gente não quer nem impactar de forma negativa o meio ambiente e nem também trazer esse impacto para a população então na verdade é um projeto que a gente quer seguir a mesma linha que a gente vem fazendo para os outros bairros da cidade para valorizar uma lagoa que faz nome da nossa cidade Três Lagoas A ideia nesse momento não é retirar ninguém nenhum morador ali do entorno Não tem nenhuma construção nesse decreto a gente respeitou para não pegar nenhuma construção na verdade são repito são áreas que já são utilizadas hoje como os vias boa parte delas só que o município não tem decreto são áreas de particulares que eles acabam cedendo porque eles são moradores há muitos anos do entorno da lagoa eles mesmos já anseiam e buscavam o meio ambiente para que seja feita essa documentação então eles querem que isso comece foi feito agora para a gente preservar o convênio e o meio ambiente vai continuar nas tratativas com os moradores A ideia segundo o secretário é evitar que ocorram invasões na área de preservação da segunda lagoa A gente já está fazendo isso com o Ministério Público junto a ideia na verdade é preservar a gente fazendo a pavimentação você delimita as áreas você demarca até onde as pessoas podem avançar em suas construções ou seja a gente vai respeitar para que não ocorram invasões que hoje já vem acontecendo na nossa lagoa é uma preocupação do prefeito os moradores podem ficar tranquilos que a gente vai sempre tentar estabelecer o diálogo que a gente já vem fazendo e ao mesmo tempo a população vai poder agora realmente conhecer a nossa lagoa tem muita gente que mora em Três Lagoas e não conhece essas áreas porque elas não tinham infraestrutura nenhuma o que a gente quer fazer é levar a infraestrutura e respeitar e preservar nossas lagoas a pavimentação desta rua no entorno da Segunda Lagoa vai contribuir inclusive para evitar o assoreamento no local é o meio de preservar a lagoa a gente acha que às vezes pavimentar vai piorar a lagoa e na verdade não hoje a gente sabe que Três Lagoas as ruas que não tem pavimento carreiam muito solo muito sedimento a gente levando essa pavimentação a gente fazendo isso com as lagoas corretas de contenção que já existem com todo o cuidado que o meio ambiente tem Ana qualquer obra de infraestrutura é para melhorar ela melhora a lagoa como a gente vem vendo isso desde que a gente pelo menos assumiu a gestão as lagoas vem cada vez mais sendo mais preservadas ainda de acordo com o secretário como parte de preservação as águas de chuva são mantidas nas lagoas de contenção e depois enviadas para as lagoas no período de estiagem hoje Ana toda essa água de chuva boa parte delas não vão para as lagoas todas as drenagens elas foram feitas através dos piscinões e dos piscinões elas estão indo para os nossos canais Onça e Brasília isso até é um estudo que a gente vem fazendo porque hoje nós temos as lagoas algumas secando como é o caso da primeira lagoa e os nossos canais sobrecarregados quando a gente vê chuva a gente vê problema na Jari Mercante problema no Onça e problema no Brasília então a gente quer fazer esse trabalho para quê? Poder dividir você respeita a lagoa você traz vida para ela voltam a ter a pujança que elas têm na nossa cidade e ao mesmo tempo resolve o nosso problema da enxurrada que a gente vê aqui em Três Lagoas ainda melhorou muito mas ainda nós temos problemas com quando tem grandes chuvas A ideia então leva parte dessa água do sistema de captação para a segunda e primeira? Elas já recebem parte muito pouco a ideia é tentar trabalhar essa contribuição para que as lagoas não sequem como estão acontecendo com a primeira lagoa porque a primeira lagoa hoje cada ano ela está perdendo a água ela está cada vez mais seca então é dividir de forma que a gente consiga nos momentos de seca que a gente sabe que em Três Lagoas também tem um período de estiagem muito grande a lagoa consiga sobreviver a esses períodos agora são sete horas e dezesseis minutos sete e dezesseis vamos agora de ofertas e oportunidades hoje segunda-feira iniciando a semana a gente quer saber e muitas pessoas também quais são as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira nós vamos ao vivo para a Casa do Trabalhador onde está o Israel Espíndola que tem as informações para a gente Israel Espíndola como que a gente começa a semana em termos de vaga e na Casa do Trabalhador mais uma vez bom dia para você muito bom dia Ana muito bom dia a todos pois é Ana setenta e cinco oportunidades de emprego para esta segunda-feira estão sendo ofertadas aqui na Casa do Trabalhador e a partir de agora preste atenção que eu vou citar algumas dessas vagas que estão sendo aí colocadas em oferta ajudante de carvoaria vinte vagas ajudante de óculos sobra quinze vagas auxiliar de cozinha duas vagas carpinteiro cinco vagas consultor de vendas uma vaga fono diálogo uma vaga gerente comercial também uma vaga mecânico de manutenção de ar-condicionado uma vaga montador de equipamentos eletrônicos de estação de rádio TV e equipamentos de radar seis vagas então você tem esse conhecimento aí em eletrônicos de estação de rádio TV e equipamentos de radar olha aí a oportunidade são seis vagas pedreiro e são dez vagas que estão sendo ofertadas aí nesta segunda-feira lembrando que o atendimento aqui na Casa do Trabalhador é apenas pelo agendamento do aplicativo MS contrata mais basta você fazer aí né o download famoso baixar o aplicativo no seu smartphone ele roda tanto no Android quanto no iOS você vai ter acesso a todas essas vagas que eu mencionei aqui e fazer o seu agendamento a Casa do Trabalhador não atende a pessoa que vem aqui sem agendamento é para organizar e evitar inclusive Ana a aglomeração aqui na Casa do Trabalhador 75 oportunidades para esta segunda-feira lembrando também que a pessoa quando fizer o agendamento trazer os documentos pessoais né CPF RG principalmente a carteira de trabalho para comprovar aí a experiência Ana são essas as oportunidades desta segunda-feira 75 vagas são ofertadas aqui em Três Lagoas e também na região da Costa Leste volto com você Muito obrigada Isael e falando em oportunidades ainda são 7 horas e 19 minutos 7 e 19 olha gente o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística o IBGE prorrogou as inscrições para a seleção de recenseadores e agentes censitários do Censo 2022 viu agora o novo prazo para confirmar a presença nesse concurso nesse processo será até sexta-feira agora viu gente aqui para Três Lagoas são 225 vagas sendo 13 para agente censitário superior uma vaga para agente censitário de administração e informática uma para agente censitário municipal e 110 vagas para recenseador a taxa de inscrição é 57 reais e os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 16 de fevereiro a prova será no dia 10 de abril a previsão é de que os aprovados trabalhem por três meses na coleta domiciliar viu gente então ainda dá tempo para quem pretende trabalhar como recenseador são três meses talvez por isso que não tem tanto interesse só para três meses se fosse um prazo maior mas enfim se você quiser trabalhar como recenseador receber uma remuneração nesse período de três meses você pode fazer essa inscrição para esse processo do IBGE 7h20 falando ainda em oportunidade hoje gente encerra as inscrições para o concurso da Prefeitura de Três Lagoas então termina hoje segunda-feira dia 17 as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Três Lagoas ao todo são 597 vagas para várias áreas a taxa de inscrição é de 100 reais para nível médio e de 120 reais para nível superior se você tiver interesse basta você entrar no site da FAPEC acesse o site da FAPEC lá tem um link para você fazer o cadastro para o concurso da Prefeitura as inscrições encerram-se hoje 7h21 vamos ao vivo novamente agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega agora com mais informações do setor policial Alfredo é com você Ana agora vamos falar de uma violência doméstica que vem tirando a paz das mulheres de Três Lagoas e ontem além da paz a perturbação ainda trouxe prejuízo para a vítima de 37 anos que estava no trabalho domingo às 7 da noite trabalhando quando o ex-companheiro que além de agressivo perseguidor e também causador aí de transtorno para a vítima foi até o trabalho dela aonde ela foi informada por colegas de serviço que alguém teria quebrado a moto dela e levado a moto embora ao ver nas câmeras do circuito interno ela percebeu que o ex-companheiro teria chegado em um carro branco um veículo danificado a moto dela colocado no porta-mala desse veículo e ido embora a mulher chamou a polícia militar que fez rondas pela região indicada por ela aonde poderia ser encontrado o veículo mas ninguém foi localizado nem o veículo os policiais conduziram a mulher até a DEPAC a delegacia de pronto atendimento militares onde ela registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica dano e também por perseguição o caso será investigado também pela DAN a delegacia de atendimento a mulher e ela relatou na delegacia que ela vem sofrendo isso desde quando tinha um relacionamento que era agredida a filha que já é adolescente testemunhava as agressões e acabou carregando aí um trauma por conta disso de ver as agressões que a mãe vinha sofrendo do relacionamento abusivo que tinha com o autor mesmo após o termo do relacionamento o agressor não dá passo para a mulher e continua a cometer as barbáries de antes que é agredir impor medo e também coação na vítima para deixá-la refém do medo empunhado por ele segundo ela o mesmo ainda tem o péssimo hábito de pular o muro invadir a casa dela para realizar ameaças e agressões o caso foi registrado e é claro o delegado já havia pedido uma medida protetiva de urgência para a vítima e que poderá ser reforçado hoje na DAM a delegacia de atendimento a mulher assim que o caso chegar na mão ou da doutora Letícia Móvis ou então da doutora Nelly e a gente vê que este não é o único caso vários casos a gente vem acompanhando diariamente de relacionamentos abusivos aonde homens com um problema algum tipo de problema psicológico não compreendendo o livre arbítrio da pessoa acaba levando aquela pessoa pânico medo caos prejuízo e traumas não somente para ela mas para a família toda por conta da incompreensão do término do relacionamento Ana felizmente não tivemos nenhum óbito nenhum ferimento grave nenhuma ocorrência séria em Translagos apenas essas ocorrências que são rotineiras infelizmente de violência doméstica furto e roubos que vem sendo registrado no mínimo quatro por dias aqui em Translagos que demonstra que Translagos precisa passar por análise um pouco mais criteriosa seja na parte psicológica dos homens que continuam fazendo as mulheres vítimas das suas incapacidades de compreensão como também na questão de leis que a maioria daqueles autores de furto são levados para a DEPAC autuados mas infelizmente a lei garante a liberdade deles até mesmo antes dos policiais entregarem a ocorrência alguns marginais acabam saindo antes mesmo dos policiais militares Ana uma ótima segunda-feira para você Roberto para todos que nos acompanham no RCL Notícias Muito obrigada Alfredo 7 horas e 25 minutos agora 7h25 nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Cicredi Gente que coopera cresce Desde o início da pandemia a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava Antes de mais nada vacina Sem enrolação atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social que está alimentando mais de 100 mil famílias A gente precisava de incentivo e ele veio Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos apesar de toda a crise Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia Você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Grupo MADE composto por 3 empresas é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas Na MADE Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MADE Fone 3524 1422 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne carvão refri e até cervejinha acesse jpnews.com.br barra promoções churrasco 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 na obra apoio Dubai Conveniência Felinto Miller 1684 lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas aqui tem soluções TET materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix solução de completagem com alto padrão de qualidade apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches churrasco na obra ah a gente pode invadir a sua obra também nós vamos invadir sua obra e vamos perguntar qual rádio você ouve se responder Cultura FM fatura o churrasco na hora churrasco na obra churrascão na cultura o jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rude Vieira é isso mesmo meu povo notícia informação interação tudo isso em um só lugar ao vivo de segunda a sexta às 11 horas na Cultura FM e também na TVC HD apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar amor saúde Avenida Antônio Trajano 542 centro agora são 7 horas e 29 minutos 7 e 29 vamos ao vivo agora para a capital vamos com a participação da Rosana Siqueira que chega com informações para a gente direto de Campo Grande Rosana bom dia quais são as informações hoje bom dia Ana bom dia habitadores aí de Três Lagoas a informação aqui não é muito positiva não os trabalhadores aqui os campograndenses se depararam hoje com a tarifa de ônibus nossa aqui da cidade agora ela passa a custar 4 reais e 40 centavos ela foi publicada na última quarta-feira e até então o valor que era pago era de 4 reais e 20 segundo a portaria que foi publicada as linhas exclusivas que são conhecidas como os fresquinhos aquelas que tem um arzinho condicionado aí vão para 5 reais e 40 centavos a gente sabe que esse aí é um contrato anual que ele é feito com o consórcio os consórcios aqui que administram o transporte público mas gerou bastante discussão aí na população até porque não está fácil né Ana você com o rendimento do salário bem abaixo do que se necessitaria e a tarifa aumentando dessa maneira e esse valor ainda desagradou os donos de transporte público exatamente Rosana lembrando que aqui em Tres Lagoas né a gente segue sem o serviço do transporte público a gente ainda não tem esse problema com relação a tarifa a gente tem acompanhado essa situação na capital aqui a previsão é para que o transporte público volte a funcionar agora neste mês de janeiro né a gente fica aí na expectativa porque a gente sabe né da importância do transporte público diante do reajuste tão alto né do combustível gasolina enfim a gente espera que esse serviço possa funcionar acontenta em todas as cidades é um transporte mais barato é um meio de locomoção mais barato né Rosana mesmo com essa alta a gente sabe que ainda é e é o mais popular aí também o que os trabalhadores mais utilizam é um volume muito grande de pessoas que utilizam diariamente o transporte público para trabalhar e agora com essa questão da volta da covid da pandemia e de gripe as autoridades estão pedindo ainda mais cuidados aí nas medidas de biossegurança para as pessoas que vão buscar esse transporte público que usem máscara que realmente elas se protejam levem o seu óculos gel para evitar aí maior contaminação exatamente muito obrigada viu Rosana pela tua participação ótimo início de semana para vocês aí na CBN em Campo Grande agora são 7 horas e 32 minutos e falando em trânsito gente a frota de veículos aqui em Três Lagoas já ultrapassou os 92 mil veículos viu uma média de 6 veículos por dia Três Lagoas ganha uma média de 6 veículos por dia são cadastrados no DETRAN aqui de Três Lagoas o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre a frota de veículos aqui na cidade em Três Lagoas a frota de veículos já ultrapassa os 92 mil veículos que circulam diariamente pelas vias da cidade são motocicletas carros utilitários e caminhões dados do DETRAN de Mato Grosso do Sul apontam que Três Lagoas ganha 6 veículos por dia de todos os tipos a frota de Três Lagoas representa 6,6% da frota estadual que atualmente é de 1,7 milhão de veículos muito mais do que tirar o seu carro moto bicicleta é preciso respeitar as legislação do trânsito com mais carros nas ruas natural que os problemas surjam vagas de estacionamento sempre cheias nos horários de pico lentidão sem mencionar naqueles que cometem as infrações de trânsito como avalia o trânsito de Três Lagoas tenso muito está muito bom o pessoal está respeitando bastante faltando a sinalização que estava faltando está bem legal agora dependendo do horário bem caótico o motorista não está sabendo se comportar muito não não está uma loucura eu acho um trânsito muito bom calmo tranquilo muito organizado a cidade está de parabéns o diretor do departamento municipal de trânsito de Três Lagoas Flávio Tomé informou que a prefeitura tem investido em diversas áreas para que a mobilidade urbana possa fluir uma delas são as pavimentações asfálticas em algumas vias para desafogar o trânsito nas principais ruas e avenidas antigamente as pavimentações que eram feitas na cidade era visando apenas os bairros não tinha interligação às vezes ficava faltando alguns pedaços e o Ângelo Guerreiro tem feito muitas pavimentações pensando na mobilidade urbana exemplo agora final do ano passado essa pavimentação aqui no Santa Rita na rua Bernardino Antônio Leite trouxe todo o trânsito do Santa Rita para Rosário Congro sem precisar deslocar até a Marcílio Dias ou até a João Dantas Filgueiras outro exemplo foi aquele que foi feito já tem dois, três anos ali perando aquela horta que tem na beira da Lagoa nós conseguimos com isso fazer as ruas serem sentido único Angelina Tebbit com aquela rua agora foi licitada vai ser dada a ordem de serviço vai começar as obras ali da custódia Andrés da rotatória ali com a Clodoaldo Garcia Rosário Congro ou nós vamos abrir aquele canteiro para facilitar então são obras que a gente que o prefeito junto com o secretário Adriano e com a gente aqui participando dos estudos tem feito para melhorar a mobilidade de Tras Lagoas agora são sete horas e trinta e cinco minutos sete e trinta e cinco gente olha só vamos falando agora sobre o comércio sobre inadimplência porque o número de pessoas endividadas na primeira quinzena do ano quase atingiu o total de pessoas com nomes inscritos no SCPC viu durante todo o mês de janeiro de dois mil e vinte e dois esse número representa então quase o total de pessoas inscritas no Serasa Adai Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa situação sobre o número de pessoas endividadas no comércio de Três Lagoas início do ano é a época em que todos fazem muitos planos novas metas novos caminhos para trilhar muitos só querem esquecer acontecimentos do ano que passou mas o que não dá para se livrar são as dívidas que ficaram em Três Lagoas para muitos o ano já começou com essa pendência para resolver somente na primeira quinzena deste ano 121 pessoas estão com seus nomes inclusos no órgão de serviço central de proteção ao crédito o SCPC um montante de 138 mil 591 reais em janeiro do ano passado o valor acumulado em dívidas de pessoas com nomes inscritos no SCPC era de 291 mil 710 reais com 151 pessoas endividadas e só nesses 13 dias de janeiro quase que se alcançou a totalidade de janeiro de 2021 geralmente o maior pico de compra são as festas de fim de ano né então o pós dessas festas dessa época de comemorações em que as pessoas compram mais aí tem-se um aumento dessa negativação de janeiro e fevereiro porque às vezes as empresas esperam um período aí né de uns 30 45 dias para efetuar a negativação o ano de 2021 terminou com quase 3 milhões de dívidas geradas aqui no comércio de Três Lagoas de pessoas que tiveram seus nomes inscritos no órgão SCPC isso tudo reflexo da retomada da economia com a flexibilização por conta da redução de mortes e casos no ano passado e nós podemos entender que foi uma retomada da economia né das pessoas estarem retomando o consumo né voltando as suas compras né e em alguns casos onde há um uma discordância aí nas contas e as pessoas infelizmente se tornam inadimplentes e aí ocorre essa negativação de janeiro a dezembro do ano passado 3 mil e 87 pessoas tiveram seus nomes inscritos no SCPC o ano fechou com um acúmulo de 2 milhões 951 mil 741 reais em dívidas 1.710 pessoas conseguiram regularizar as pendências e tirar o nome da negativação nós temos uma grande busca das pessoas estarem se regularizando isso a gente vê constantemente nós somos procurados aqui no nosso atendimento ao balcão as pessoas buscam procuram estar acertando as suas dívidas estar limpando seus nomes e prosseguindo a sua vida de forma normal comparando o ano de 2021 com 2020 e 2019 o ano de 2020 foi o mais crítico em valor com 6 milhões 632 mil 410 reais em dívidas 2.704 pessoas negativadas já 2019 de janeiro a dezembro foram 2 milhões 766 mil 130 reais em dívidas geradas no comércio com um número elevado de pessoas negativadas 5.258 pessoas 2019 ele foi um ano onde as pessoas vinham num fluxo normal da economia vinham consumindo então teve-se um aumento mais considerável da negativação a gerente executiva da associação comercial explica que muitos comerciantes evitaram a inclusão dos nomes de pessoas com dívidas no SCPC em compreensão ao momento de crise na economia essa época essa época de pandemia essa época de dificuldade então muitos até evitaram de chegar a esse ponto tentaram de uma forma mais amigável a negociação deixaram assim para o último momento para quando realmente não tinha mesmo como mais nenhuma forma de se resolver aquela pendência então houve essa compreensão a gente percebe por parte dos empresários do comércio é não está fácil não manter as contas em dia com a inflação tão alta tudo subindo complicado 7 horas e 40 minutos intervalo e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital Autoridade de registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento a melhor compra para você Se crede Gente que coopera cresce Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Última chance para reformar e construir sua casa Fecha Ano Todimo Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Porcelanato em cefra 74 por 74 extra 54,90 Torneira Deca Lavatório 619,90 Caixa d'água Forte Leve 500 litros 239,90 Cooktop Fischer 5 queimadores 799,90 Fecha Ano Todimo Todimo Construindo o ano todo ao seu lado Chega de sofrer passando roupa Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com Além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia Lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery O Grupo Made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Made Fone 3524-1422 Pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas Melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas O senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo mas não é tudo também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem Cicred construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na eStock você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 45 minutos 7 horas e 45 minutos agora 7h45 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia no RCN Notícias vamos falando agora gente sobre o início das aulas na rede estadual de ensino na semana passada nós fizemos até que uma enquete o que a população achava de mandar os filhos para a escola nesse início do ano letivo se os pais sentiam-se confiáveis ou não por conta desse avanço da Covid-19 apesar gente do avanço da pandemia enfim dos casos de Covid estarem voltando as aulas presenciais na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul estão mantidas viu aqui em Mato Grosso do Sul as aulas serão presenciais pelo menos essa é a decisão até agora o Israel Espíndola ele preparou uma reportagem para a gente e traz os detalhes agora tudo pronto para receber os alunos da rede estadual de ensino em Três Lagoas as salas de aulas estão limpas e higienizadas álcool em gel e cartazes pedindo distanciamento e claro o uso de máscara para o ano letivo de 2022 a rede de ensino estadual aguarda 13.310 alunos nas 12 escolas estaduais a previsão do início às aulas é no dia 17 de março mesmo com o avanço da Covid-19 do vírus influenza tipo H3N2 o retorno às salas de aulas estão mantidas como ressalta a coordenadora de ensino do governo Marisete Bazé o nosso calendário é o início das aulas é o dia 17 de março até este momento será presencial se essa contaminação for aumentando e o prosseguir decidir nós estamos aqui para recuar o nosso governo e a nossa secretária de educação priva pela vida e nós também então a gente está atento a isso a todos os dias olhando tenho certeza que nós temos uma comissão aqui em Três Agoas e a gente vai se reunir para discutir essa situação toda mas nesse momento eu digo que é presencial em Três Agoas a rede de ensino do estado atende mais de 13 mil alunos o portal RCN67 nessa semana perguntou se os pais se sentem seguros em enviar os alunos para a escola adiante desse novo surto apenas 34% se sente seguros já 66,01% não se sente tranquilos em enviar seus filhos para a escola para a coordenadora de ensino do estado em Três Agoas a escola é o local mais seguro onde menos se teve infecção eu diria que a escola é o lugar mais seguro que o filho dele está sendo cuidado pelo professor o professor não entra na aula se um aluno estiver sem máscara no pátio nós temos a inspetora que também cuida disso quer dizer tem álcool gel disponível e a gente já teve ano passado a aula presencial e o nosso índice de pessoas com covid dentro da escola foi muito pouco e todos os professores que pegaram covid a gente fez o rastreamento aonde foi por que ele pegou aquele covid e todos todos foram comprovados que não foi na escola entendeu então as ações são tomadas assim imediatamente eu quero parabenizar aqui a vigilância de Três Lagoas e a comissão que eles são precisos em colaborar em estar junto com a gente e desinfetar a escola aqui nós tivemos vários casos de covid imediatamente teve a ação então a gente está num lugar seguro agora são sete horas e quarenta e nove minutos sete e quarenta e nove gente o Sebrae de Três Lagoas vai promover amanhã terça-feira uma palestra para orientar as empresas sobre as mudanças em algumas regras do E-Social para este ano a Daye Oliveira tem as informações para a gente agora o E-Social veio para regularizar e monitorar a forma como as empresas cumprem as suas obrigações trata-se de um sistema informatizado criado pelo governo federal que estabelece a forma como passam a ser registradas as questões trabalhistas previdenciárias tributárias tributárias e fiscais relativas a contratação e utilização de mão de obra desde a sua criação o sistema digital para armazenamento de dados vem passando por diversas alterações mas desde o dia 10 de janeiro ele passou a ser obrigatório para algumas empresas com isto muitas precisam de orientação a partir do dia 10 de janeiro desse ano nós tivemos algumas alterações aí e tivemos a obrigatoriedade então as empresas principalmente as micro e pequenas empresas que tem faturamento abaixo de 32 milhões inclusive MEI microempresas empresas de pequeno porte que tem aí funcionários eles estão obrigados a estar inserindo alguns eventos e algumas informações sobre saúde segurança do trabalho dentro do sistema e-social o evento terá início às 19 horas e será no auditório aqui do SESI a intenção é transmitir a obrigatoriedade dos eventos no E-Social de segurança e saúde no trabalho para empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais a palestrante vem realmente nesse foco de estar orientando o empresário sobre o que é essa obrigatoriedade quais são os prazos porque agora tem uma sequência de prazos uma sequência de documentos que tem que ser providenciados então vem nesse enfoque mesmo de orientativo de estar mostrando para ele e principalmente quais são as penalidades quais são os riscos que ele tem de não estar cumprindo com essa obrigatoriedade que agora está sendo exigida e é pensando nesse aspecto nessa novidade que está aí na porta dos empresários é por isso que a gente trouxe essa palestra juntamente com esses parceiros para estar orientando o empresário e falando o que nós enquanto o SEBRAE o que o SESI e a Associação Comercial também tem que pode estar ajudando o empresário nesse momento ainda há tempo para fazer a inscrição que é gratuita e deve ser feita através do telefone 67-3509-1799 aberta aí para toda a comunidade mas com grande enfoque mesmo nos empresários e nos profissionais também contábeis que estão relacionados nesse processo e as inscrições feitas no telefone da Associação Comercial pelo 3509-1799 quem tiver interesse só está entrando em contato com ele e está fazendo a agenda da sua vaga agora são 7 horas e 52 minutos 7h52 gente agora nós vamos falando sobre autoestima nada melhor do que começar uma semana com autoestima bacana com autoestima elevada a Carol Beguelini ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre a importância de melhorar a autoestima sobre mulheres que conseguiram dar a volta por cima e melhoraram a sua autoestima vamos acompanhar a reportagem ter autoestima equilibrada ainda não é tão valorizado como deveria pela maioria das pessoas segundo psicólogos autoestima é capaz de influenciar em muitas das nossas escolhas ao longo da vida mas tudo isso é um processo às vezes difícil mas possível quando se tem força de vontade e quando entendemos que a autoestima nem sempre está ligada à estética a sociedade tem cada vez mais vinculada a questão da autoestima confundindo ela com estética e na verdade não tem nada a ver porque a autoestima ela tem a ver com a sua com a sua sua parte interna com seus sentimentos com a maneira que você se sente com o que você sabe sobre si e aí toda essa questão da sociedade vem deturpando essa definição de autoestima voltando ela sempre para a questão da estética para a questão de padrões de beleza e na verdade não tem nada a ver a autoestima se relaciona com a ideia que criamos de nós mesmos e com o quanto nos respeitamos enquanto indivíduos e para mostrar como todo esse processo funciona vamos conhecer a história da Priscila ela tem 27 anos é mãe e é dona de uma história de superação que inspira mulheres na internet e na vida real a minha vida inteira eu tive dificuldades assim com questão de balança do meu corpo toda a minha família são pessoas gordinhas cheinhas então eu tenho tendência de família né e aí um tempo na minha vida com mais ou menos uns 18 anos eu decidi que eu queria emagrecer com 18 anos eu resolvi que eu queria ser magra para acabar com essas dificuldades e queria ter um corpo magro para onde eu chegar eu achar uma roupa legal e aí eu resolvi fazer uma dieta totalmente radical onde eu ficava sem comer de chegar a passar mal no serviço eu tinha que ir embora porque eu passava muito mal eu desmaiava eu tinha muita tontura eu perdia perdi bastante cabelo eu tinha as unhas ficavam fracas porque eu ficava sem comer para poder emagrecer o emagrecimento é o desejo de muitas mulheres que querem conquistar um corpo em forma mas como dito antes a autoestima nem sempre está ligada à beleza externa ela nos proporciona força e flexibilidade para lidar com mudanças que acontecem na vida uma pessoa sem autoestima ela não consegue prosseguir ela não consegue ter foco ter uma definiçãozinha de autoestima que você der um google e eu acho super interessante é que autoestima é a maneira que você se aceita como você realmente é com determinação as metas são alcançadas e como prova disso Priscila conta que perdeu em torno de um ano 25 quilos mas ao chegar ao resultado que tanto esperava ela percebeu que a sua felicidade não se resumia no número que vestia mas sim aos momentos que deviam ser vividos e aproveitados casei tive a minha filha engravidei tive a minha filha e aí eu engordei os 25 quilos até mais um pouquinho e aí eu lembro que depois de ter minha filha tudo naquele pós-parto eu lembro que eu estava segurando a minha filha no colo e eu vi que aquilo ali era felicidade aquilo ali era um momento especial o modo como vemos a nós mesmos afeta diretamente a forma como nos expomos ao mundo e como as outras pessoas nos enxergam isso tem muito a ver com o autoconhecimento que deve ser trabalhado constantemente e a consultora Jaqueline Santos deixa uma dica importante para você começar com o pé direito então eu acho que uma pessoa para elevar a autoestima dela tem que aprender a dizer não para as coisas que ultrapassam o limite das coisas que ela acredita então eu acredito assim que você se conhecer se valorizar é o ponto chave para uma autoestima elevada 7 horas e 56 minutos muito importante as mulheres estarem com a autoestima elevada é isso mesmo as mulheres tem que se aceitar como são aliás qualquer pessoa tem que se aceitar como é e não se importar para comentário de terceiros de outras pessoas 7h56 intervalinho e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Se crede gente que coopera cresce Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Última chance para reformar e construir sua casa fecha ano todimo super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas comprem até 12 vezes sem juros no cartão porcelanato em cefra 74 por 74 extra 54,90 torneira deca lavatório 619,90 caixa d'água forte leve 500 litros 239,90 cooktop fisher 5 queimadores 799,90 fecha ano todimo todimo construindo o ano todo ao seu lado chega de sofrer passando roupa chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery O Grupo Mate composto por três empresas é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais e a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo Mate Fone 3524 1422 Fone 3524 1422 O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred. Oito horas e um minuto? Pois é, já não dá tempo de mais nada. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Nossa, muito obrigada para você que esteve conosco até agora. Muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva e principalmente uma semana cheia de saúde para você. Até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Cicred. Gente que coopera, cuida. Nós somos a pesadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu radinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. É pesadinha da explosão. É pra tocar no paredão. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje a mãe tá on. Tô on pra me dar bem. Tô on pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. É pesadinha da explosão. Aqui no MS, pra explodir no Brasil. E pra tocar no paredão. Aplausos. Todo domingo, a partir das sete da manhã, tem o programa Domingão na Fronteira, com Cardoso Filho. Fazendo a trilha sonora do seu Domingão, aqui na Cultura. As empresas que... Legenda por Sônia Ruberti